Bom dia! Exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especialmente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso, ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer.